oi eu sou o goku essa me assustou que técnica é essa o senhor bills ainda está escondendo sua verdadeira força mas eu também não sou o mesmo de antes não vou perder ainda tenho muita lenha pra queimar não percam o próximo episódio de dragon ball super será goku ultrapasse os limites do deus super saiyajin vai ser demais